Que o mundo nail está em evolução constantemente, isso a gente sabe, né? Muitos extensores vai e vem, muita coisa nova acontecendo aí, cada vez mais fácil, mais ágil. Você já ouviu falar do gel sólido? Você já viu o gel sólido? De repente você já até testou o gel sólido aí na sua mesa, teve alguma dificuldade? Gostou? Me conta aqui nos comentários depois. Nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu faço a Baby Boomer somente com o gel sólido na minha mesa e você vai ver um alongamento com quase nada de acabamento pra fazer, é bem rapidinho. Pra você que tem dificuldade, inclusive, com um gel que fica escorrendo pra área da cutícula ou se você tem alguma dermatite de contato, esse gel é maravilhoso, tá? O contato que você tem com ele é quase nada e pode ser a salvação da sua carreira aí na sua mesa. Mas antes de ir direto pro vídeo, eu vou te convidar a se inscrever aqui no canal que inclusive tem muitos outros vídeos aqui que você pode acompanhar sobre alongamento de unha com molde F1, sobre dúvidas, dificuldades, tem muita coisa aqui pra você. Se você é nail design iniciante, então, ó, esse canal foi feito pra você. Depois faça um tour, dê um passeio aqui por dentro pra você ver os outros vídeos. Tenho certeza que muitas dúvidas suas serão sanadas. E claro que eu vou te convidar também pra participar lá das minhas outras redes sociais, tá? Pra me seguir por lá também, pra gente ficar ainda mais conectadas. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você. E se no final desse vídeo você gostar desse conteúdo, já deixa aqui o seu like pra ajudar o canal a crescer e também deixa aqui nos comentários qual a dúvida que foi sanada aqui nesse vídeo. Você estava com dúvida em quê? E vendo esse vídeo, tudo clareou aí pra você. Agora, sem mais enrolação, vem comigo. Vamos ver como é que se faz uma baby boomer com gel sólido no molde F1. Simbora! Muito bem, muito bem. Vamos começar mais um vídeo. Esse vai ser com gel sólido. Vai ser a técnica de decoração da baby boomer. Diretamente, ó, com gel sólido. Vou usar os gels da Ellen Color, tá? Nudezinho e um bem branquinho. Bem branquinho não, gente. Não é aquele branco giz não, tá? Ele é bem... Como que eu vou dizer? Bem renda, tá? Ele é translúcidozinho, bem legal. O molde já está medido, tá? Essa é uma das técnicas de decoração que eu ensino lá dentro do curso de molde F1 com gel sólido, tá? Lá tem a técnica da cascata de glitter, tem a técnica da baby glitter, tem a francesa reversa e tem a baby boomer. Essa baby boomer eu vou mostrar pra você aqui hoje. Se você quiser acesso a todas as outras, é só você entrar para o método mulher. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, inclusive, pra você, tá? O método ele não fica aberto o tempo, todas as inscrições não. Então, quer aprender, quer se especializar, quer se aprofundar na técnica, cai pra dentro. Clica no link que vai ficar aqui embaixo na descrição, tá? Ó, aqui eu vou fazer um esfumado com nude, tá? Aqui na ponta eu vou esfumar bem, vou trazer aqui pras laterais. Eu trabalho com essa espátula, essa espátula, ó. Eu trabalho com essa parte dela de baixo aqui, essa ponta que me facilita, tá? Eu vou molhando, ó, no prep, tá? Pra não grudar. Mas você pode trabalhar também aí com palito de laranjeira, com outro tipo de espátula. Aquela que for melhor pra você. É você que vai saber o que adianta mais o seu trabalho em mesa, tá? Ó, fiz o esfumado aqui. Vou bater a lanterna aqui na ponta, tá? Não vou trazer a lanterna pra cá, pra área da cutícula, não. Vou bater aqui só na ponta. Você vai bater a lanterna por 5 ou 10 segundos, depende de como esteja aí o carregamento da sua lanterna. E agora, ó, vou colocar o branquinho aqui dentro, aonde eu fiz o esfumado, pra trabalhar a ponta, né? A borda livre branca aqui, ó, da Baby Boomer, ó. Vou trabalhando aqui com a minha espátula, levando pras laterais. E criando aqui, ó, o esfumado aqui dentro, encontrando o branquinho com o gel nude, tá? Tem que ter muito cuidado pra não colocar aqui produto demais na hora que estiver fazendo o esfumado do nude. Porque senão, depois a acoplagem não dá certo. E eu bati a lanterna aqui, ó, só na área da borda livre, tá? A área da cutícula tá molhada. Ó, fiz o encontro aqui. Vou bater novamente aqui, aonde eu coloquei o branquinho, tá? Pra esse branquinho ficar endurecido, ficar rígido. Porque eu vou colocar mais um pouquinho aqui do nude na área da cutícula pra fazer a acoplagem. Então, pra ele não misturar com o branquinho que tá aqui. Agora, molho novamente. Sempre que eu tiver que pegar um produto, eu vou molhar a minha espátula, tá? Pra não grudar aqui no meu produto, ó. E uma coisa que eu recebo muita pergunta, né? Falando se pode manusear o gel com a própria mão, gente. A mão da gente tem oleosidade, tem sujeiras, né? Nem com luva eu gosto de manusear. Eu gosto de manusear com a espátula pra eu ter certeza que eu não estou transferindo nada aqui de sujeira, de contaminação para o meu gel. Fiz aqui, ó. Agora vou acoplar, ó. Ó, vou encaixar ele bem aqui na área da cutícula. Ó, eu vou mostrar pra você como que você vai fazer se sobrar aqui em volta, tá vendo? Ó, eu coloquei um pouquinho mais de produto aqui. Poderia ter colocado um pouquinho menos, mas não facilita aqui estar gravando, né? Com o celular aqui na frente, com a câmera aqui na frente. Então, ó, vou molhar a minha espátula aqui. E com ela umedecida de prep, ó, olha como que é facinho você vir tirando, ó. Você vem passando, porque o gel não vai grudar nela, porque ela está com prep. Ó, olha que legal que é. É muito top, viu? Agora eu vou levar na cabine. Ó, por baixo tá tudo ok. Aqui, ó, esse pouquinho que sobrou aqui, eu vou mostrar pra você, ó. Você pode vir aqui com a espátula, ó, espalhando ele, ó. E aí, vou levar pra cabine agora. Pronto. Vou levar pra cabine agora, pra polimerizar. Vou levar por 40 segundos, tá? E vou voltar, vou fazer uma curvatura, porque o molde é quadrado. Eu gosto de fazer uma curvatura pra não ficar aquela unha muito aberta, muito quadradona. E depois eu volto pra cabine novamente, pra completar 120 segundos de polimerização. E depois vou virar mais 60 segundos aqui embaixo, tá? E já vou trazer pra você aqui polimerizada, pra gente partir pro acabamento. Prontinho, ó, polimerizado. Vamos remover aqui. Molde, ó. Eu sempre aperto aqui, aonde não tem nada. E ele já solta, tá vendo? Olha que lindo, gente. Ai, muito maravilhoso. Olha que gracinha. E agora, eu venho fazendo o acabamento, tá? Com a lixa e brocas. Eu vou fazer os acabamentos aqui, vou adiantar os acabamentos aqui. E já venho aqui te mostrando, tá? Aqui no canal tem muitos vídeos que mostram acabamento, viu? Não vou tomar o tempo aqui pra fazer um vídeo muito comprido por causa de acabamento, não. Porque aqui no canal tem muitos outros vídeos sobre o acabamento. Aí eu vou adiantar os acabamentos e já vou te mostrar como que ela vai ficar prontinha. Agora é a hora da gente passar o top coat. Ó, vou usar esse top coat aqui da Anilove. E eu gosto muito de fazer uma baby boomer com esse pozinho, ó, que tá super em alta, tá? Como que eu faço? Ó, a baby boomer tá pronta. Aqui você pode passar somente o top coat. Ou você pode passar aqui um pozinho, asinha de borboleta. Aquele po asa de borboleta. Pra poder dar um brilhinho aqui e ficar mais especial. Tirei o excesso aqui em cima do meu pincelzinho, ó. E aí eu venho com uma pontinha e passo. Ó, ele vai ficar com um brilhinho bem levinho. Mas vai dar aqui um brilhinho a mais na unha da sua cliente. Então, o cliente quer um brilhinho, mas não quer nada pesado, ó, você vem fazendo a finalização assim, ó, com o top coat, tá? Olha como que fica lindinho o brilho, ó. Olha o brilho, como que dá uma nuance levezinha só, tá? E aqui embaixo também a gente passa o top coat pra impermeabilizar o seu alongamento, tá? Pra criar aqui uma camada protetora. E também pra entregar um capricho a mais pra sua cliente. E agora eu vou levar aqui na cabine pra secar por 120 segundos esse top coat. Porque ele vai ficar mais brilhoso se ele for 120 segundos pra cabine, tá? Com 60 ele já tá polimerizado. Mas se você deixar 120, o brilho dele fica bem mais intenso. E aí eu já vou trazer aqui pra você ver ela polimerizada. Não sai daí não, pera aí. Ó, polimerizada, deixa eu dar uma dica aqui pra você. Depois que eu tiro da cabine, ó, eu venho aqui pra tirar qualquer rebarba de top coat que tenha ficado, tá? Se você não faz isso aí, passe a fazer que você vai ver como que a sua unha vai ficar com um acabamento surreal de simétrico. Olha que lindeza. Olha isso, gente. Nossa, é lindo demais, tá? Esse gel. As cores são maravilhosas. A consistência dele, a viscosidade dele pra gente trabalhar. Se você tem dificuldade aí na sua mesa com gel que escorre, essa é uma ótima opção. Hoje no mercado já tem inúmeras cores, tá? Inúmeras marcas. Esse aqui que eu tô usando é da Ellen Color. Mas tem outras marcas aí no mercado pra você também. Basta você dar uma pesquisadinha aí com o seu lojista, com aonde você compra, né? Que você vai ver aí muitas, muitas opções pra você trabalhar. Olha que lindeza que fica, ó. Deixa eu pegar aqui. Olha lá. E aí, passando o brilhinho, gente, a câmera não pega a beleza real que fica o brilhinho, tá? Olha que coisa mais fofa. Eu espero que você tenha gostado. Testa aí na sua mesa e depois você me conta aqui como que foi, o que você achou. Me chama lá no Instagram também. Me manda por lá os seus treinos, tá? Vou deixar o link aqui do Instagram aqui na descrição do vídeo pra você também. Deixa aqui nos comentários a sua dúvida que eu passo por aqui depois e respondo cada uma de vocês. Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau!